Sou o maestro Evandro Maté, apresentador do Obra Prima. Fui convidado pelo colega Elton Saldanha, do Galpão Nativo, a participar da campanha do agasalho. Para tanto, tenho que comer esta pimenta e fazer a doação de um agasalho. Convidamos a todos a participarem desta campanha e necessitamos prioritariamente de cobertores e roupas infantis. Lá vai!